Já vai exportar, tá vendo? Ele vai exportar, vou esperar aqui Pessoal, e aí? Tudo bom com vocês? Pra você que tá clicando aqui, meu nome é Kátia, desse canal tô de olho na resenha E eu resolvi, por pedido de minhas amigas aí, amigos Fazer esse vídeo aqui, pessoal Mostrando pra vocês como eu faço a edição dos meus vídeos É muito fácil, você baixa no Play Store O aplicativo KineMaster E se você não tem ele, você baixa lá Tem a maneira também de você não deixar a marca d'água Mas em cada vídeo específico Eu vou tá falando um pouco pra você Pra não ficar muito atrapalhado a edição do vídeo Então assim, primeiro você vai clicar aqui em criar novo Você abriu o seu KineMaster E você vai clicar aqui em criar novo Essa proporção aqui, pessoal É 16 por 9 É a proporção pra o YouTube Onde você vai postar o seu vídeo no YouTube Que você grava na posição horizontal Muitas vezes você grava o vídeo com o celular em pé E às vezes fica aquelas duas faixas pretas Já reparou que acontece isso? Então você bota o seu celular deitado Mas se caso você gravou algum E ficou na posição vertical Você vai clicar no 9.16 Mas aqui eu já vou clicar aqui Cliquei, tá já em vermelho Você vem aqui pra cima No seu canto superior direito Próximo Você clica em próximo E aqui, gente, vai abrir a tela do seu celular Sua galeria Aí vai ter aqui, ó É... É... Pasta de downloads Pasta de... É... Fotogrid Do que você tem no seu celular Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar você aqui agora Como você emendar os vídeos Vai que você gravou o vídeo, tá? Um bocado de pedacinho Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você Como você emendar o vídeo Você vai em câmera, né? Tem vários vídeos aqui Meu Que eu faço, né? Dos tapetes e tal e tal E aí uma suposição, né? Você quer... Gravou vários pedacinhos Por isso que eu aconselho a você Se você baixa o KineMaster Não precisa você gravar vídeos em pedaços Você grava ele todo Se tiver algum erro Não tem problema E aí você vai jogar ele no aplicativo Justamente pra você É... Fazer essa edição Mas se você É... Fez vídeos em pedaços Esse vídeo aqui é como você juntar Vou fazer outro explicando Como você cortar Editar Tirar as partes ruins As partes que você não quer Então vamos supor que você gravou Três pedaços Três vídeos Em sequência Eles não tá precisando editar Tudo que você falou tá direitinho Mas você não sabe o que você fazer Como juntar esses vídeos Então você vai fazer assim Você clicar no primeiro O que você fez Que no caso O último vídeo aqui que fica Como tem essa tampinha aqui azul É um vídeo que eu fiz lá no fundo Então o último vídeo sempre vai ficar na sua esquerda Então vamos supor que eu gravei Três vídeos, né? Aí eu venho Vou clicar nesse Ele vai ser o primeiro, tá vendo? Você clica nesse Segundo, né? Melhor dizendo É, vamos ver Que foi quatro vídeos Aqui, ó Vamos ver Um A zoada dos carros Dois Pronto, né? Um, dois Vamos botar aqui três Pronto Aí esses vídeos aqui Você clica lá no X Aperta aqui nessa setinha Pra o seu lado direito Que vai passar você falando O que você tem de falar Aí, ó Oi, gente E aí, povo santo Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Pronto Aí aqui Pra não Porque aqui esse vídeo ainda não tá editado É E aqui pronto Aí aqui vai vir a continuidade do vídeo Tá vendo? A continuidade do vídeo Mas aqui serve, gente Pra O vídeo Que você não errou em nada Você só quer juntar Você gravou três partes Oh, mas como é que eu vou fazer Pra juntar e tal Então Aí você já juntou seus vídeos Pronto Você vai pegar aqui o fim Como eu faço Se você tiver uma É Uma Introdução Você coloca E aquela setinha lá em cima Tá vendo? Uma setinha que tá lá em cima Você clica nela E Você aqui, gente Vai ter os projetos, né? Os projetos não Perdão Resoluções, né? Aí dependendo da resolução do seu celular Aqui a qualidade baixa Tá vendo? Aqui ele já vai salvar com a qualidade baixa Aqui, tá vendo? A qualidade baixa Quanto mais você coloca aqui Ele salva na qualidade baixa Aqui já é você salvar em GIF Isso aqui eu vou explicar pra você A qualidade mais baixa aí é essa aqui, ó Os meus eu salvo aqui 480p E aqui no 15 Se eu quiser também salvar em HD e tal Mas ele demora muito Mas isso aqui tá normal E eu sempre deixo aqui assim, ó Nessa direção da bolinha branca Com esse espaço aqui Pronto Tá aqui E aí você vem aqui em salvar vídeo Olha Você vem aqui Essa parte aqui É a parte que você vai tirar marca d'água Se você quiser Você vai pagar por ano 96,90 Que é pra eu fazer isso, né? E eu não fiz ainda Ou então você paga por mês 14,60 Eu paguei Tirei umas marcas d'água aí Mas depois eu me esqueci Aí eu vou ter que tá fazendo isso Porque fica melhor sem a marca d'água, né? Tem muitos Uns vídeos aí Que o pessoal diz Ah, tire a marca d'água Mas é muito processo Você baixa muito aplicativo E quando você vai postar O vídeo tá sem qualidade Então pronto Aí você vem aqui em cima E pular Pular Pronto Aí ele já vai exportar Tá vendo? Ele vai exportar Vou esperar aqui pra exportar Isso aqui Ele vai lá pra uma pasta na sua No seu celular, né? Ele vai pra uma pasta Sendo o que, pessoal? Acontece muitas vezes Que o seu celular vai pedir pra É... Reindenizar É... Condificar E vai ficar verdinho Quem sabe o que investir sério Sabe que não dá pra cair nessa conversa de Ah, invista você mesmo Quem sabe Abre uma conta no Safa É fácil Até pelo app O anúncio Que ele com marca d'água Ele fica com anúncio Se você tirar a marca d'água Não tem anúncio Pronto Você já exportou Mas antes de mostrar lá você Eu quero falar pra você aqui uma coisa É... Quando você É... For fazer esse processo Às vezes você vai ver Que ele vai preencher Uma linhazinha verde Ou vai pedir pra condificar Não tem problema Aí é a resolução da sua câmera Certo? Agora vamos lá pra galeria do celular Vou voltar aqui Vamos lá na galeria Vou aqui Vou virar o celular assim Pronto Vamos lá na galeria Aí aqui tem as pastas Tá vendo? Tem a câmera Captura de tela Onde eu bato os prints Downloads Facebook Fotogrid É onde eu edito minhas capas Instagram Tal e tal e tal E tal e tal Aí aqui tem O Kine Master Aqui ó Kine Master Ó lá o vídeo Que eu Editei agora Tá vendo? Aqui ó Aí ele vai tá nessa pasta aqui Kine Master Aí daqui Quando você for postar no YouTube Você vai no seu canal Vai ser o primeiro vídeo Que vai aparecer Vai ser aquele que você exportou Tá bom? Se você exporta dois vídeos Ele sempre vai ficar assim Aquele que você fez primeiro Por último Na primeira fila Esse aqui Dezessete e pouco Eu fiz nesse instante Como eu fiz esse Pra mostrar pra vocês Pronto Depois que você postar no canal Aí você vai limpando O seu celular Certo pessoal? Espero que vocês tenham entendido Gostado do vídeo E o próximo vídeo Estarei mostrando a vocês Como editar o vídeo Tira as partes que você não quer Que não ficou legal Então se inscreva no canal Pra você ter aí Umas edições boas No seu vídeo Vou tá ensinando Como criar capa Muitas coisas legais Sobre essas capas aqui Que eu faço Olha Tá vendo? Olha essas capas aqui Que eu faço Vou tá mostrando pra vocês Viu? Se inscreva no canal E compartilhe Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Pra receber todas as notificações E compartilhe